Agora a gente vai falar do programa do governo para tentar atrair médicos para cidades pequenas e para as periferias também das grandes cidades. Só 6% das vagas oferecidas no programa Mais Médicos foram preenchidas por brasileiros. Os candidatos estrangeiros até agora somam só 1.900 inscritos. Vamos à Brasília. Juliana, o governo já tem outro plano? Renata, o plano agora é chamar médicos estrangeiros. Pelas regras do programa, eles seriam selecionados apenas se os brasileiros não preenchessem as vagas, o que ocorreu até agora. Os médicos de outros países que já se inscreveram têm até amanhã para confirmar a participação. O balanço do primeiro mês de inscrição foi apresentado pelo ministro Alexandre Padilha. 938 profissionais brasileiros foram selecionados. Quase 52% vão trabalhar nas periferias de capitais e regiões metropolitanas. 48% no interior, num total de 404 municípios atendidos. A região nordeste é a que vai receber o maior número de médicos. A maioria, homens. E quase a metade se formou nos últimos dois anos. O número de inscritos representa apenas 6% da necessidade de médicos em áreas carentes do país. Ainda há 14.522 vagas a serem preenchidas. 782 municípios que mais precisam de médicos não receberam nenhuma inscrição. O Conselho Federal de Medicina afirmou que muitos médicos tentaram se inscrever para as cidades mais carentes, mas não conseguiram. Há uma forte suspeita da nossa parte, até pelos relatos que foram encaminhados, de que os médicos brasileiros foram preteridos. Ou seja, foram criadas dificuldades para esses médicos se inscreverem e próximo de 8 mil médicos foram considerados com CRM inválidos. O ministro Alexandre Padilha negou a ocorrência de falhas técnicas no sistema de inscrição e disse que 90% das inscrições foram consideradas inválidas porque estavam incompletas ou erradas. Ele disse ainda que as vagas não preenchidas serão oferecidas para 1.920 médicos estrangeiros que já fizeram pré-inscrição. Só trazendo mais médicos de fora do Brasil para o Brasil que nós vamos ocupar aquelas vagas que sobraram porque não tivemos número suficiente de médicos brasileiros preocupados. No Congresso existe uma proposta para que médicos militares também participem do programa. Hoje eles já atuam em cidades do interior, na fronteira, mas não podem trabalhar fora das Forças Armadas. A proposta tem que ser votada pelo Congresso. Chico, Renata. Obrigado, Juliana.